Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais um programa Além das Letras. E no programa de hoje nós vamos falar de outro direito coletivo e individual, que é o direito à propriedade. De forma resumida, pode-se pensar no direito de propriedade como o direito de uma pessoa, dentro dos limites da lei, de dispor e usufruir de um bem e também de determinar o que é feito com ele, ou seja, o direito de propriedade garante que qualquer cidadão tem direito de possuir, ou seja, ser dono de bens. Existem vários tipos de propriedade e eu tenho certeza que você conhece pelo menos 3 tipos de propriedade que nós já vimos em uma história muito conhecida da nossa literatura infantil. Bom, enquanto você aí ficar pensando que história é essa que tem casas diferentes, eu quero mostrar para vocês algumas casas, algumas propriedades e algumas curiosidades sobre elas. As cavernas foram um tipo de moradia para os homens primitivos. Iglu é uma construção feita de neve e gelo, usada como abrigo contra o frio extremo em regiões polares. Ai, que frio! Palafita é um sistema construtivo usado em edificações localizadas em regiões alagadiças, cuja função é evitar que as casas sejam arrastadas pela correnteza dos rios. E como eu sou fascinada pelo reino animal, eu trouxe para vocês verem a casa do João de Barro. Um, é muito fofa! Conseguiram descobrir qual é a história de qual estou me referindo? Ainda não, eu disse que são propriedades, são tipos de casa. Eu disse que são 3 tipos de casa. Hum, que casas são essas? Vou dar mais uma dica, hein? É a casa de 3 animais. Ficou fácil agora. Não sabe ainda? Hum, é a casa de 3 animais suínos. São as casas dos 3 porquinhos. A história de hoje é os 3 porquinhos. De uma forma bem diferente, você vai gostar. Ela conta a história e nunca para de inventar. Vem uma história. Ela conta a história e nunca para de inventar. E vem uma história aí. Vem uma história aí. Os 3 porquinhos Texto e design Bia Vilela Editora Paulinas Era uma vez 3 porquinhos. Triângulo, bolinha, quadrado. Triângulo, bolinha, quadrado. Triângulo fez uma casa de papel. Bolinha fez uma casa de pano. Quadrado fez uma casa de tijolos. Um dia apareceu o lobo mau e bateu. Quem é? Perguntou o porquinho. É o lobo mau. Abra a porta que eu quero entrar. Não abro, não abro, não abro. Respondeu o porquinho. Então, eu vou assoprar. Eu vou assoprar. Triângulo saiu correndo para a casa do bolinha, que era de pano e, portanto, mais forte. E o lobo chegou e bateu. Abra a porta que eu quero entrar. Não, 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 não. Responderam os porquinhos. Então, eu vou assoprar. E a casa caiu. Triângulo e bolinha correram para a casa do quadrado. Entre na minha casinha. Ela é de tijolos e não vai cair. E o lobo chegou, assoprou, 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 assoprou e assoprou. E a casa não caiu. O lobo teve uma ideia. Descerei pela chaminé e, assim, comerei os três porquinhos. Os porquinhos ouviram o barulho do lobo na chaminé e correram para acender o fogo na lareira. Quando o lobo desceu... Ai, 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 o meu rabinho! E o fogo queimou o rabo do lobo mau, que saiu correndo e prometeu nunca mais amolar os três porquinhos. Os números e as casas. Olhem só. Os números. Toda casa tem um número. Todo edifício tem um número. E você já reparou que os números de um lado da rua são pares? E os números que estão do outro lado da rua são ímpares? Você deve estar se perguntando... O que são números pares? E o que são números ímpares? Bom, é muito fácil. Os números pares são múltiplos de 2. Eles sempre vão terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Vamos repetir? 0, 2, 4, 6 e 8. 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares? Não são múltiplos de 2. Terminam com 1, 3, 5, 7 e 9. 1, 3, 5, 7 e 9. Outra curiosidade é que dependendo da direção que você está andando na rua, os números vão aparecer em ordem crescente do menor para o maior. E se você estiver voltando, eles estarão em ordem decrescente do maior para o menor. Tendo essas informações, que número viria após o 14? Vamos lá. Estamos olhando para um lado da rua em que os números são pares. Então, só podem terminar com 0, 2, 4, 6 e 8. Depois do número 14, nós sabemos que na contagem normal seria 15. Mas o número 15 termina com algum desses números que estão aí em roxo? Não. Então, eu não posso colocar o número 15 na próxima casa. Já que eu não posso colocar o número 15, qual será o próximo número? O número 16. O número 16 termina com algum desses que estão em roxo? Vamos conferir. 0, 2, 4, 6. Sim, termina. Então, o próximo número será o número 16. Com essas informações, qual seria o próximo número? 18. E o próximo número? 20. Agora vamos para o outro lado da rua. As casas parecem ser as mesmas, mas não tem problema. Vamos lá. Desse lado da rua são apenas números ímpares. Então, os números têm que terminar com 1, 3, 5, 7 e 9. Começamos a partir do número 23. Na contagem, qual seria o próximo número? 24. 24 termina com o número 4. 24. O número 4 está na relação de números ímpares. Vamos conferir. 1, 3, 5, 7 e 9. Não vejo nenhum número 4. Então, isso significa que o número 24, que termina com 4, é um número par, não é um número ímpar. Sendo assim, depois o número 24, qual seria o número? 25. Nós temos o número 5? Vamos ver. 1, 3, 5. Então, o próximo número da casa é 25. Com essa informação, qual seria o próximo número? 26. Não pode. 27. Muito bem. E o último número? 29. Muito bem. Você no Saberes em Casa. Oi, meu nome é Rafael Silva e hoje eu vou falar sobre o Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho. Ziraldo, a carreira dele começou na revista Era Uma Vez. Em 1980, ele criou o Menino Maluquinho. As obras de Ziraldo já foram traduzidas para diversos idiomas. Tchau. Beijos. Somos o que somos porque somos todos nós. Sou um neto de uma negra com muito orgulho. Gostaram da história dos três porquinhos? Ah, então eu te espero na nossa proposta do dia. Além das letras proposta do dia, data 13 do 12, 13 de dezembro. Vamos fazer palitoches e recontar essa história? Use a sua criatividade. Construa seus palitoches e reconte a história. Se preferir, poste na hashtag Saberes em Casa e marque arroba portal SE. O programa Além das Letras vai ficando por aqui, mas eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tchau, tchau. 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 e vamos conversar com algumas crianças. Aquela proposta lá de receber uma visita da PRO para o fechamento dos programas. A minha vontade é sair daqui agora e visitar cada um de vocês. É estar em cada escola, conhecer as histórias de vocês, chegar perto de vocês e ver quem são essas preciosidades que me acompanharam bem pertinho, mesmo estando aqui separados, às vezes por quilômetros e quilômetros de distância. Então, quem sabe o ano que vem aí, a gente não consegue fazer algumas visitinhas nas escolas e olha, uma bagunça bem boa, viu? Eu ficaria muito feliz. Então, para que a gente possa resgatar um pouco de tudo isso, nessa semana vocês vão anotar o tema do nosso encontro só no primeiro dia, tá bom? Então, vocês vão anotar semana de fechamento ou retrospectiva desafio do dia ou sistematizando nossas aprendizagens, revivendo alguns momentos. Poderíamos dar aqui muitos nomes para esses programas que vamos apresentar nessa semana, tá bom? Então, o tema vocês só anotarão no programa de hoje e aí depois, depois vocês descobrem aqui comigo o que teremos para compartilhar. Então, vou pensar aqui no tema, deixa eu ver... Hum, tá difícil, queria colocar tantas coisas aqui. Anotem aí. Anotado? Então, vamos lá. Tivemos muitos livros que fizeram parte da nossa descoberta e um dos livros que vocês mais gostaram foi a história do arco-íris. Lembram? Ah, eu tenho até algumas coisas guardadas aqui, olha. Eu guardei elas aqui comigo. As nossas borboletas, que lá na história do arco-íris, quem se lembra por que nós tínhamos borboletas lá? Porque o menino, ele gostava tanto das cores, né? Que ele capturou as borboletas na sua redinha lá de caça. Só que é claro que as borboletas, assim como muitos seres vivos, eles não foram feitos para ficarem aprisionados. E aí, as borboletas morreram. E daí surge a história de que das cores das asas das borboletas, que são muito lindas, né? Teríamos surgido aí as cores que nós temos no arco-íris. E sabe por que vocês gostaram tanto dessa história? Conheço bem vocês, viu, minha turma? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Porque foi possível trazer muitas experiências. Fizemos um arco-íris no copo, com gelatina. Fizemos aquele arco-íris com as cores, puxando ali as cores na canetinha. Nossa, foram coisas tão legais. Ai, que vontade de fazer tudo de novo. Então, o livro do arco-íris foi um dos livros mais votados por aqui, como o livro que trouxe grandes possibilidades de investigação. Ao longo da semana, eu vou contar outros para vocês. Claro, tivemos o de cabeça para baixo. Ah, vocês fizeram alguns desenhos de perspectivas bem legais. Então, antes de seguirmos com as nossas histórias, com as nossas memórias aqui dos programas desse ano, eu trouxe aqui hoje um pouquinho da conversa que eu tive com o Davi. O Davi, ele é aluno da escola Jorge Amado. E ele vai contar um pouquinho para a gente como foi a volta às aulas para ele, do que ele estava com bastante saudade, qual era a grande expectativa dele lá na escola. Vamos ouvir? Eu não vou ficar falando aqui o tempo todo, né? Vamos conhecer um pouquinho do Davi. Bom, pessoal, como eu havia prometido, eu estou aqui agora com o Davi. Ele é aluno da escola Jorge Amado, né? Eu acabei de contar isso para vocês. E ele foi uma das crianças contempladas com a gravação do vídeo lá sobre o direito das crianças, sobre ser youtuber por um dia. Ele trouxe uma mensagem muito bacana sobre a importância de nós respeitarmos os direitos das crianças que possuem alguma necessidade especial. Então, isso é bem bacana, né? E a gente veio aqui hoje na casa dele, na Arami, receber uma visita da Pro. Um presentão. É? Então, tá bom. E ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a volta às aulas, o que ele mais gostou do desafio, o que ele mais vai sentir saudade. Então, Davi, primeira coisa, fala um oi para o pessoal, né? Oi, pessoal, tudo bem? E conta para a gente, como foi a volta às aulas? O que você estava com mais saudade? O que você mais gostou? Conta lá para o pessoal. Foi muito legal. Eu estava com saudade das professoras, dos amigos, essas coisas. Legal. E da merenda da escola? Então, tá bom. Agora, fala para eles dos desafios. O que você mais gostou de fazer? Eu sei que você era fera nas experiências. Então, conta para eles o que você mais gostou de fazer e qual foi a atividade, assim, que se você pudesse, você faria de novo. Eu gostei da experiência do arco-íris. E eu gostei do arco-íris da gelatina. Você tomou o suco de gelatina depois? Ah, meu Deus do céu! E o que você mais vai sentir falta agora? Agora a gente tem uma pausa para o final de ano. Todo mundo vai descansar. O programa para o ano que vem vai passar por algumas alterações. A gente vai continuar ainda com a proposta do Saberes em Casa, de um outro jeito, porque agora vocês estão com as aulas no presencial. Mas conta, assim, o que você mais vai sentir falta? De ver as professoras, dos meus amigos. Não, do desafio agora, dos saberes. É, eu vou sentir saudade das experiências, de você. Eu também vou sentir saudade, porque a gente se vê pela telinha, mas a gente fica com saudade, né? É. E deixa um recadinho agora para todo mundo, para continuarem se cuidando, né? Ainda não estamos livres dessa pandemia. Para continuarem se cuidando e um recadinho aí para o ano que vem. Então, pessoal, a gente tem que ser muito forte e mesmo tendo saudade das professoras, mas a gente tem que ser muito forte. E me segue lá no meu canal. E o Davi é um exemplo de criança muito forte, muito empenhado, muito dedicado em tudo que ele faz. E por isso que a gente está aqui hoje. E manda um recadinho lá para o pessoal dessa escola. Tenho certeza que todo mundo lá do Jorge Amado está ligadinho acompanhando você. Beijo, professora. Beijo, amigos. Então é isso, gente. Essa foi a nossa primeira criança contemplada com a visita da PRO no desafio do dia. Agora espera um pouquinho que a gente já volta. Só que não para por aí. No programa de hoje tem mais uma pessoa aqui que eu fui visitar por causa daquelas propostas. Vocês já sabem bem quais são. Vamos conhecer um pouquinho de tudo aquilo que o Lucas gostou. Lucas, vamos conversar? Estou aqui com mais uma criança que participou lá dos vídeos dos youtubers, como eu disse para vocês. Estou aqui com o Lucas. E a gente vai conversar um pouquinho para o nosso fechamento do programa mais uma vez. Está bom? O Lucas, ele aí... Que escola você estuda, Lu? Repetido na faquita. O Lucas, ele ainda não voltou para a escola. Ele vai voltar para o presencial só o ano que vem. E eu tenho certeza que ele está aqui morrendo de saudade da escola, né, Lu? O que você mais está sentindo saudade? De brincar lá no parquinho, mas não vou mais brincar. De brincar no parquinho? Também gosto da educação física. Estou com saudade. Da educação física? Ah, e os professores de educação física são sempre aqueles mais esperados na escola. A hora da educação física é boa, né? E a hora do lanche? Também. Também? Muita bagunça? Muita brincadeira? E dos amigos? Também, saudade. Também? Estou com saudade dos amigos? E da professora? Também. Também? E agora conta para mim assim, quando você voltar o ano que vem, qual vai ser a coisa que você vai querer fazer primeiro quando você chegar na escola? A educação física. E professores de educação física se preparem que o Lucas voltando, a primeira coisa que ele quer fazer é participar da educação física. Não é isso? Agora conta para a Pro. de tudo que você fez no programa esse ano. Eu sei que foram muitas coisas que a sua mãe sempre me manda as atividades que você realiza. O que você mais gostou de fazer? Qual a atividade assim que você achou mais legal? Lá, aquela com a pirâmide com os animais, lembra? De qual? Aquela lá com a pirâmide com os animais. Ah, da pirâmide com os animais? E aí, e a experiência? Teve alguma experiência? Não. Que você gostou? Não, que você gostou. Teve. Teve, qual que você gostou? Você fez a do arco-íris? Eu não lembro a do arco-íris. Ah, eu fiz. A do arco-íris tem sido a mais votada, por isso que eu estou te perguntando dela. Ah, você me gravou um vídeo também mostrando lá a questão dos alimentos, da pirâmide alimentar, não foi? É essa que você está falando que foi legal? É, é essa. O Lucas construiu uma pirâmide alimentar quando nós conversamos sobre a disponibilidade dos nutrientes, o que está na base, que a gente precisa consumir em maior quantidade e no topo da pirâmide em menor quantidade, que ficou muito, muito legal. E aí ele pegou e começou a experimentar isso aqui em casa com a família dele, com os irmãos dele, né, Lu? Isso mudou a alimentação aqui em casa ou continuou comendo muita besteira? Mudou. Mudou um pouquinho. Mas comer um docinho é bom de vez em quando, não é? Agora, uma outra coisa que eu queria saber. O ano que vem, eu contei para as outras crianças que o programa vai mudar um pouquinho. Porque vocês vão voltar para a escola, né? Conta para todo mundo o que você mais vai sentir falta do programa. Fazer aquelas lições lá, porque eu e a mãe se divertem, né, mãe? Ah, vocês se divertem? A mãe faz junto? É? Que legal. Aliás, todo mundo aqui entra na brincadeira e faz tudo junto, né? Vocês sempre estão bem unidos ali em família e isso é muito legal. Deixa o recado para o pessoal dessa escola. Fala, logo, logo eu estou voltando. Estou com saudade de todo mundo. Fala com eles. Logo, logo eu estou voltando. Logo, logo a gente vai brincar. Faz um monte de bagunça. É isso aí. E para o pessoal do programa Saberes em Casa? Vou sentir saudades. Vai sentir saudades das outras prós também, de todo mundo, né? Mas sempre que tiver alguma coisa para mandar, a gente vai estar conectado. Tá bom? Então, esse aqui foi o Lucas, compartilhando um pouquinho daquilo que ele está com saudade, do que ele vai sentir saudade com a modificação, com a volta às aulas. Mas eu tenho certeza que a gente ainda vai ter bastante coisa para descobrir junto. Tá bom, Lucas? Tá bom. Então, agora espera um pouquinho que a gente já volta. Viu só que legal? Então, o Davi, ele é aluno do quarto ano da Escola Jorge Amado. E o Lucas é aluno também do quarto ano da Escola Josafatito. Muito obrigada, as famílias, por me receberem aí na casa de vocês com tanto carinho. Por compartilharem suas histórias comigo. E por trazerem aqui aquele amor, né? Aquele quentinho tão bom que a gente precisa para o nosso coração. E agora, vocês já conheceram um pouquinho dessas histórias, dessas entrevistas, desse bate-papo, né? Que eu tive com o Davi e com o Lucas. É a sua vez. Essa semana, nós teremos três programas para finalizar aí os nossos desafios deste ano. Então, a minha proposta é que você possa dividir o seu caderno em três partes. Uma folha, divide aí, marca, faz uma marcação. Coloca três partes. E na primeira parte, você vai colocar o que você mais gostou da volta às aulas para aqueles que já voltaram, né? Quem ainda não voltou agora, que vai esperar para retomar aí o ano que vem, coloca qual é a expectativa, o que você está mais ansioso para ter na escola. O Davi falou que estava maluco aí para reencontrar os amigos. O Lucas lembrou bastante das aulas de educação física. O Lucas ainda não voltou. Então, nessa primeira parte do caderno, você vai colocar o que você mais estava ali ansioso, ansiosa para chegar na escola. Por quê, né? E aqueles que ainda não voltaram, qual é a expectativa? O que vocês mais estão com saudade? Então, essa é a primeira parte do registro. A segunda parte e a terceira parte, eu conto para vocês depois. Então, caprichem e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto